Eu dou flores a quem venha a essa casa Eu dou flores a quem venha a essa casa Olá, eu sou o Alide Maria e nesse segundo episódio da Casa do Reza nós vamos receber, estamos recebendo aqui, Cala Trindade a Cala Trindade ela é, acima de tudo, uma alma maravilhosa um ser incrível, mas ela é professora certificada de Ainge Yoga ela é uma artista circense ela tem uma relação muito legal com a música e vocês vão ver também enfim, uma mulher de muitos donos, muitos talentos que eu sou apaixonado por ela a Maria Cruina, minha esposa, te ama e eu, depois que te conheci, eu brinco com ela que você é a única amiga que eu fiz igual namorada eu pedi amizade, né, tipo namoro, né e fiquei tão feliz quando você me abraçou e disse que aceitava a minha amizade e quero te dizer assim quero que você seja muito bem-vinda nessa casa que se sinta muito acolhida aqui e dizer pra você que eu não tenho frio na barriga quando eu vou fazer show o Milton Nascimento dizia que tremia e sentia frio na barriga todas as vezes que ele ia fazer um show eu entro, tipo assim, tô em casa mas pra te encontrar hoje eu vou te falar, aparecia o noivo e eu ainda cheguei o noivo atrasado, né cheguei atrasado aqui e assim, é aquela relação de fã na presença da ídala sabe, nem sei se existe ídala mas, é, sabe eu, sentindo assim e que é muito bom sentir isso também de ficar, sabe meio sem jeito, assim mas assim, uma honra te receber, Carla eu quero muito, assim que, aqueles que não te conhecem que muita gente te conhece aqui no sul e no Brasil mas os meus amigos eu quero muito que eles te conheçam que saibam um pouco de você assim, eu tô muito feliz desse segundo episódio mas assim, muito honrado mesmo com a tua presença e queria que você me contasse sobre o circo em primeiro lugar nós vamos falar aqui com a Carla sobre a Inga Yoga circo, palhaçaria música e muito mais mas conta pra gente a tua relação com o circo como é que é isso? tá bom, primeiro eu quero também agradecer essa oportunidade maravilhosa primeiro de fazer parte da tua vida da Maria Carolina da família de vocês pra mim é uma honra um privilégio então assim, a gente tá no mesmo pé aqui eu tô fingindo o costume meu Deus eu vou lá quem sou eu, sabe eu só tô honradíssima então assim, também tô com frio na barriga também fiquei respirando muito antes de vir falando, não, você é capaz você é capaz, Carla fico muito feliz mesmo bom, o circo vamos falar do circo primeiro o circo ele vem na minha vida preencher um espaço que eu tinha e quanto buraco desde que eu era criança eu até anotei umas coisinhas aqui pra eu não esquecer mas assim eu sempre fui uma pessoa não convencional em todos os aspectos nas atitudes nos pensamentos nos sentimentos eu não me adequava sabe as coisas assim que eu vivia tanto familiar estrutural as coisas do mundo como um todo, né e eu sempre tinha um questionamento uma crítica um incômodo e eu não achava um lugar pra mim né e o circo ele enquanto história do próprio circo ele sempre foi esse lugar das pessoas que não tinham nenhum lugar né então as pessoas elas não tinham nenhum lugar o circo passava e elas iam junto elas achavam esse lugar então o circo ele me colocou num lugar onde que eu não tinha porque eu não cabia nos outros espaços talvez por ser muito expansiva e ter essa essa natureza um pouco bélica sabe que é de eu quero eu quero discutir eu quero entender eu quero questionar e então isso foi uma coisa que me conectou com o circo desde o começo sabe é um lugar onde quando você não é de lugar nenhum você cabe né e é esse lugar né onde as coisas são ao contrário né então assim você anda com as mãos ao invés dos pés né olha que interessante o pé tá pra cima e a mão tá pra baixo a cadeira não é pra você sentar é pra equilibrar o nariz né a cortina ela é pra você subir nela né o mastro também você se amarra se pendura então esse lugar onde as mulheres são fortes corajosas habilidosas né onde os homens são gentis e mágicos onde as crianças são livres então sabe era esse lugar que eu queria eu nem sabia quando eu encontrei eu falei ah era esse pronto achei então pra mim é um pouco isso assim eu cheguei no circo eu já tinha o circo dentro de mim eu só me olhei no espelho quando eu enxerguei sabe foi um pouco isso e quando você foi pro circo qual foi a primeira modalidade que você se interessou então a primeira coisa que eu gostei no circo foram as acrobacias né eu já tenho uma história com o corpo desde criança assim eu era aquela criança né gaúcha né então eu sempre ouvia minha mãe falando pra mim assim essa menina não tem modos né não senta não para quieta então era essa criança né você conhece você tem uma em casa que não senta né tá pulando ou tá fazendo uma cambalhota ou tá subindo uma janela eu saia de casa minha mãe não botava saia em mim ela falava não tem como essa menina tem que ir de calça ou de bermuda porque do nada ela vira uma cambalhota ou uma estrelinha então também fiz capoeira fiz balé sempre que eram as coisas que estavam ao meu alcance no lugar de onde eu vim né aí depois quando eu cheguei em Florianópolis que eu vim morar aqui que eu conheci assim na rua eu falei nossa mas olha só que coisa legal isso aqui eu quero fazer então foram as acrobacias as acrobacias aéreas os malabarismos as acrobacias de solo né então essa coisa bem do corpo mesmo assim né que me despertou esse interesse o yoga ele vem depois na verdade e palhaçaria na mesma época ou ainda na mesma época eu sou filha de um palhaço meu pai era um palhaço sempre foi palhaço de dom natural de dom ele assim as crianças eram completamente apaixonadas por ele e eu vejo isso muito em mim todas as crianças eu não faço nada eu tô andando na rua eu vejo uma família tem uma criança ela passa por mim ela faz assim ela me reconhece ela fala eu sei o que você é aí sempre em todo lugar eu fico olhando assim pra eles eu sou a fã é isso aí que você tá pensando então eles sabem que tem alguma coisa ali diferente algum brilho sabe uma criança eles enxergam uma criança dentro da gente em mim eles veem eles olham pra mim e falam você é criança também e então o palhaço ele apareceu depois que eu descobri as acrobacias eu descobri que palhaço era uma coisa porque eu sempre tive meu pai era um palhaço é a família do meu pai é muito assim engraçada divertida brincalhona e eu vivia nessa atmosfera e gostava de fazer isso também fazer as pessoas rirem nas conversas e aí depois eu descobri que isso era uma arte e eu não sabia eu falei ah dá pra estudar isso dá pra entender isso e fazer de maneira proposital porque eu fazia de maneira espontânea e aí é o que eu fui entender eu fiz cursos de palhaço de clown né e aí é que surge a palhaça né a peteca aí que na verdade é essa é o que a cola né que cola tudo que maravilha deixa eu lhe perguntar uma coisa você falou que você falou do Rio Grande do Sul de cidade eu sou de nascida em Caçapava do Sul né numa região onde você é muito mais latino-americana do que brasileira né você lá você vive em outro lugar né é uma outra atmosfera né tanto é climática cultural né quanto estrutural próximo ao Uruguai bem próximo ao Uruguai é assim Caçapava Bagé Pelotas Uruguai assim né tem vários caminhos bem próximos ali pra você chegar nas fronteiras que coisa linda e quanto tempo de Floripa você chegou em Floripa eu cheguei em Floripa em 2001 então tem tem uma estrada tem uma estrada o circo 2001 então como é o circo eu levei um ano pra pra me acomodar aqui na ilha entender o meu lugar e as coisas que eu gostava então em 2002 eu conheci a arte circense as pessoas circenses aqui da ilha e aí eu comecei a estudar treinar e trabalhar com isso tecido lira sim tecido eu sou aerealista principalmente né além de palhaça assim das técnicas circenses a que eu mais tenho habilidade são os os aparelhos aéreos que chamam né que são trapézio lira tecido acrobático tem outros né mas esses principalmente que coisa mais linda você sabe que a Iowa ela faz faz o tecido lá no solar solar é a solar é a escola onde a nossa amada ministra suas aulas maravilhosas é cofundadora a gente vai falar disso daqui a pouco também mas ela ela eu brinco com ela que eu vou lá no tecido eu vou lá na aula de tecido vou chegar chegando e ela fala vai você vai chegar chegando e aí a Carla vai ver você estragar o tecido e ela vai te mandar embora do solar aí ela inventa uma historinha que é pra eu amarrar o tecido num prédio ficar de cabeça pra baixo tocar uma música no violão e depois cortar com o meu canivete que eu não tenho inclusive e amarrar no prédio antes de cair eu falei filho mas aí não né e assim a gente vai brincando solar a enga lá em casa é dia a dia assim tem histórias né Maria Cruzina também estuda então pratica com você há tempos que legal e conta pra mim sobre o início do a enga o yoga aqui em Floripa aqui em Floripa então assim aí tem o entra o tecido acrobático o circo na minha vida e é uma atividade física muito exigente fisicamente né então assim tem muito impacto né nas articulações dos ombros então assim você gera lesões assim fazendo muito né eu treinava e fazia muito espetáculo então teve uma época que eu trabalhava muito com isso assim era a minha profissão mesmo né então fazia shows e dava muitas aulas né eu dava aula na universidade eu tinha um projeto de extensão lá antes de eu entrar na faculdade eu já era professora lá eu sempre gosto de falar isso qual das duas? na federal de Santa Catarina a UFSC é então eu comecei lá quando eu decidi que eu queria fazer faculdade de educação física por conta né dessa minha proximidade com as atividades físicas e eu não tinha não sabia muito bem o que fazer voltando aquela coisa que eu não me não me achava em lugar nenhum eu falei não eu me achei é com corpo né e eu entendo de corpo então eu quero quero entender mais aí eu fui buscar fazer umas disciplinas isoladas lá e tal quando eu entrei antes de fazer o vestibular e entrar eu conheci uma professora a professora Luciana Fiamoncini que foi assim minha mentora minha orientadora em todas as coisas e ela no primeiro mês meu lá na faculdade falou você vai fazer um projeto junto comigo a gente vai fazer um projeto de dança aqui você vai vai dar aula e daí eu comecei eu dei uns 10 anos quase de aula lá na universidade num projeto de extensão de tecido acrobático então eu posso dizer que eu sou assim uma das pioneiras do circo em Florianópolis porque assim hoje as professoras de tecido acrobático que tem aqui na ilha foram minhas alunas foram suas alunas velha que chama né então é muito legal essa história a minha história se mistura um pouco com a história do circo de Florianópolis nossa olha só fiz história o artista não envelhece não envelhece só melhora que lindo e aí o yoga foi ensinado isso daí essa coisa da atividade física e tal né das lesões e aí uma vez eu ouvi falar assim muito por cima porque eu tinha uma ideia e essa é uma coisa que eu gosto de falar né de yoga como uma coisa um pouco chata ou muito muito esotérica né onde eu de novo não me achava que eu cabia porque eu sou uma pessoa da ação né não uma pessoa retórica eu falava gente acho que não é pra mim isso mas uma vez alguém falou pra mim olha fazer yoga é muito bom pra essas suas lesões eu acho que vai te ajudar porque assim lesionei meu quadril lesionei meu ombro né de tanto fazer aberturas e tal é e aí eu falei bom deixa eu experimentar isso aí pra ver e aí eu comecei a praticar yoga no começo eu não praticava esse sistema de yoga eu praticava ashtanga yoga então eu comecei com esse sistema e depois eu conheci o Aengar Yoga daí quando eu conheço Aengar Yoga uma nova porta enorme se abre na minha vida que eu falo uau peraí dá pra entender movimento dessa maneira com essa inteligência com esse primor meu Deus daí eu entrei de cabeça assim né nisso nessa esse sistema nessa eu quero te dizer que esse sistema eu pratiquei Shudha Dharma uma linha de Raja Yoga 35 anos e pouquíssimos quase nenhum asana eram pranayamas respiração e meditação com intuito de transcendência e eu levei isso muito a sério pratiquei seriamente mesmo entuava mantras diariamente meditava por períodos regulares isso me fez me trouxe muito benefício mas eu também praticava jiu-jitsu me lesionei bastante no jiu-jitsu e no período em que eu entrei nessa missão que eu chamo de rezo eu me afastei do jiu-jitsu e fiquei sedentário na parte física então o meu encontro com a Inga Yoga com você que a Maria Clulina já te conhecia foi porque eu queria me preparar para retornar ao tatame na primeira aula que eu tive quando eu conhecia esse sistema a Inga Yoga a primeira aula eu decidi que eu não voltaria para o jiu-jitsu e que eu não precisava voltar porque nesse sistema numa aula eu falei tem tudo que eu preciso tem tudo que eu preciso para a minha saúde tem tudo que eu preciso que eu estou buscando está aqui né são só seis meses eu estou assim maravilhado com o teu trabalho por isso que eu sou teu fã porque eu vejo o que acontece ali eu vejo as pessoas a melhora das pessoas eu vejo como as pessoas tem um amor um carinho por você inexplicável né eu me juntei ao coro dos admiradores né pedi amizade você me aceitou e você me aceitou e assim realmente a Inga Yoga é muito diferente é muito além tem tudo é inexplicável e eu queria que você me contasse assim aconteceu a mesma coisa com você ou foi assim primeira aula primeiro encontro com a Inga você percebeu isso ou foi aos poucos não foi exatamente como você eu entrei ali fiz a primeira aula e senti assim isso aqui é outra coisa estou falando de outro assunto aqui peraí eu preciso entender isso eu quero entender tudo que eles estão falando eu quero saber isso também eu quero esse segredo meu Deus eu acessei coisas no meu corpo e consegui ter uma conversa comigo mesmo de uma forma que eu nunca tinha tido antes entendeu eu falei isso é uma técnica e eu quero saber então pra mim foi assim igual eu entendo o teu maravilhamento porque é assim que eu me sinto todos os dias desde a primeira aula e isso foi há 15 anos atrás 16 a Maria Cruelina falava pra mim sobre a Inga Yoga e eu achava um exagero isso porque eu tinha 35 anos porque a gente vira essas pessoas falam assim o senhor tem um um tempinho pra ouvir a palavra do senhor Inga e eu achava um exagero porque você imagineu lá do meu alto dos meus 30 e poucos anos de Raja Yoga eu falava ela não sabe só que havia uma diferença entre nós eles não sabem o que fazem aquela coluna no lugar aquelas coisas todas e eu falava tá preocupação com o corpo maravilha adoro esse assunto então e aí eu queria dizer assim que foi transcendental tá sendo transcendental e se você puder trazer assim pra todos nós um pouco do do mestre do do Aenga porque é o seguinte quando eu olho pra foto dele lá na escola eu já me emocionei várias vezes olhando pra aquelas posturas olhando pra expressão dele já dos seus 80 anos aquele cabelo branco e eu acho ele lindo e aquela sobrancelha assim de bulldog é e assim eu sinto um amor naquilo que assim de naquela expressão e eu vivo experiências estranhas de sabe assim a força daquele olhar tudo aquilo de proximidade de proximidade e assim eu tenho muito pouco tempo e eu me emociono em aulas de Aenga repetidas vezes então eu tô saindo ali da aula e ainda olho pra ele nas últimas fotos que tem lá embaixo e isso mexe muito comigo né queria que você falasse desse servidor que era como ele se dizia conta tudo pra nós então o nosso guruji né que a gente chama guruji é uma maneira carinhosa de falar guruji é como se a gente falasse assim meu querido meu guruzinho é essa forma né quando você tem uma proximidade né com essa pessoa então Aenga é o nome desse sistema de yoga que foi criado por essa pessoa que chama BKS Aenga que o nome dele é Belur Krishnamacharya Sandharaja Aenga os nomes indianos eles são assim a pessoa tem um nome que é sobre a cidade que ela mora é o estado que ela mora a família que ela vem então são várias coisas né então quando você ouve o nome de alguém você sabe a cidade que ela tava quem são os parentes dela é bem interessante bem bonito é bem legal então é ele é um homem que nasce né na Índia em 1918 por aí é maior pobreza né pegou todas as doenças que você imagina era uma pessoa pobre muito doente é que tinha uma uma debilidade física mesmo assim né ele era muito magrinho não se alimentava muito né então sabe aquelas pessoas assim que você olha e fala ele não vai vingar sabe aquele carinha assim que era um fiapo de gente então ele teve algumas doenças mais graves eu não sei te citar agora se eu tivesse anotado um pouco aqui que né quase levaram ele à morte na verdade e em determinado momento da vida dele uma das irmãs dele casa com uma pessoa que é uma pessoa muito muito importante que é esse mestre que se chama Krishna Machary e esse cara quando vê o Aengar casa com essa irmã dele e o Aengar tá assim na puberdade ali início da puberdade ele convida né o Aengar pra ir para o ashram dele para a casa dele e fala assim ó você vem comigo e eu vou ensinar yoga pra você e você vai se curar porque você vai morrer e aí ele leva o Aengar pra passar uma temporada com ele lá essa pessoa Krishna Machary ele tinha um ele era um yogi né que tinha uma escola de yogas naquela época yoga não era uma coisa que qualquer pessoa podia fazer isso é uma coisa interessante isso é um mérito do Aengar o Aengar difundiu yoga para pessoas comuns eu faço yoga você faz yoga e isso é graças a ele ele fez essa democratização ele espalhou ele falou você também pode porque era só pra uma casta de pessoas então o yoga mais intelectual para uma certa casta um yoga mais físico para outra mas nós não alcançávamos mas nós ocidentais mas mesmo os indianos mulheres não tinham acesso nem de maneira nenhuma não eram puras suficientes para isso para o yoga então era uma coisa assim bem selecionada e o que que acontecia ele era uma pessoa que ensinava jovens para fazer apresentações de yoga para grandes marajás então ele levava nos castelos nos lugares os diplomatas os praticantes eles faziam demonstrações de yoga e o Guruji aprendeu nesse lugar então ele recuperou a vida nesse lugar e Grishmatyara era um homem super rigoroso super sério super rajássico né então ele sempre conta assim que era muito difícil era muito ele se machucou muito também aprendendo porque era muito exigente mas isso devolveu dignidade para ele saúde e vida né e depois de um tempo que ele estava aprendendo lá foi quando o Grishmatyara falou para ele olha você agora você vai você vai ensinar você vai embora e você vai ensinar yoga e aí ele vai e quando ele vai ele chega né em Pune que é a cidade onde ele tem até hoje o instituto o instituto dele e ele chega lá sem nada sem nada uma mão na frente outra atrás sério a história que ele conta é muito maravilhosa porque ele fala assim eu praticava yoga 12 horas por dia porque eu não tinha o que comer enquanto eu estava praticando eu não sentia fome é muito interessante né então yoga dava tudo para ele ele falou yoga me deu tudo que eu sou então eu gosto muito de falar sobre isso porque na nossa cultura a gente tem muito essas questões ali né acadêmicas né nós temos muito valor para os títulos né e o Iengar né essa pessoa que nós aqui admiramos tanto e que é um gênio sim um gênio né chamavam ele de sabe de gênio mesmo né ele é uma pessoa que tem uma compreensão da anatomia humana da biologia humana da biomecânica da neurologia que poucos médicos neurocientistas atuais tem como ele tinha e ele cursou até a quarta quinta série ele é um semi-analfabeto as pessoas contam que as primeiras vezes que ele teve acesso a um livro de anatomia ele mexia assim nas páginas e falava assim era como eu imaginava por conhecer tem outras histórias também daqui a pouco eu volto porque eu vou lembrar de uma coisa você já está acostumado porque é assim que eu fico lá na aula não, mas por favor porque todas elas se conectam maravilha porque depois eu esqueço de voltar então a gente tem a história dele mas lá na frente lá na Índia as pessoas tinham a ideia de que ele era um um santo né uma pessoa que tem premonições ou coisas assim por quê? porque quando uma pessoa se aproximava dele assim ele vinha caminhando na direção dele ele olhava pra pessoa e falava você tem um problema na sua perna direita você tem um problema nos rins você tem uma questão pulmonar as pessoas achavam que ele era médium ele era um adivinho e na verdade é porque ele olha pra pele da pessoa e ele sabe pela cor da pele pela textura pela pupila então todas essas coisas hoje que tem esses nomes iridologia auriculoterapia as coisas de você perceber a pulsação a cor da pele o tom ele via pelo caminhar da pessoa se ela tinha um problema de coluna então as pessoas achavam que ele era um vidente e na verdade tem a experiência ele vê um corpo e ele sabe tudo como deveria estar funcionando e se não está funcionando que parte não está funcionando então essa era uma grande habilidade que ele tinha porque ele era um homem de ação e isso é uma coisa muito legal eu estava falando lá né do ai nossa quanta importância com o corpo né então assim tá mas a gente está aqui nesse lugar com o que? com o nosso corpo com o nosso corpo é ele então é sobre ele né então não tem como eu estar muito bem espiritualmente emocionado mas o meu corpo está debilitado o tempo e o veículo não tem como ele é o veículo né então é sobre o corpo e aí essa é a coisa mais legal porque o corpo é o que tem de mais sublime ele está escrito né então se a gente pensar que a gente é imagem e semelhança né da divindade essa aqui essa aqui é a centelha né essa essa aqui é é igual tudo que tem na natureza né então a gente tem dentro da gente um uma uma explosão de capacidades né e quem nos dá ela é o nosso corpo inclusive a nossa capacidade de pensar de agir de sentir todas elas né e o yoga ele vem a ser um aprimoramento das capacidades que a vida gostaria que nós tivéssemos então é como se fosse assim uma uma geometria um balanceamento uma limpeza de fusíveis para esse negócio aqui funcionar na sua maior beleza e aí dá para ver de fora porque se ela está ah por dentro uma pessoa muito boa olha por dentro não me interessa eu quero que veja por fora também né então por fora também dá para ver né dá para ver por fora um corpo ágil leve harmonioso né isso é uma coisa muito legal o Guruji falava yoga devolve para a pessoa uma elegância natural eu acho assim maravilhoso maravilhoso e ele ganhava a vida então aí quando ele veio né quando ele foi para Pune e ele não tinha nada ele começou a ensinar yoga na rua igual a esses caras que vendem coisas na praça praça pública praça pública ele esticava um pano e ali ele demonstrava assim que ele começou a ensinar ele ia para a praça para a rua na calçada fazia seus asanas fazia sua prática as pessoas viam e se interessavam eu quero aprender isso porque ele era genial eu quero aprender eu quero ter essa habilidade com o meu corpo porque a gente a gente fala mas quando a gente vê uma pessoa com habilidades físicas a gente a gente tem um né tanto que os esportes na nossa cultura humana como sempre foram exerce atração é é magnético magnético essa pessoa tem um poder e é dentro do yoga isso se chama sidi sidi são poderes que você adquire poderes super poderes os yogos são super tem super poderes tem super poderes tem uma habilidade física intelectual superior esse é o ponto sem dúvida porque se exercita porque se exercita é simples assim igual a qualquer instrumento que você toca você toca esse instrumento né então ele demonstrava as pessoas se interessavam ele começou a ensinar e aí nisso que ele começou a ensinar que ele começou a ganhar a vida dele então ele sempre foi um professor mesmo né de yoga e ele interessante que sempre muitas mulheres se interessavam pela pra aprender a maioria das alunas dos alunos deles sempre foram mulheres né apesar de uma coisa interessante o método da Inga Yoga é um método que chama muitos homens também porque se você for pensar e observar assim você vê imagens de yoga tem muitas mulheres praticando né porque as mulheres tem esse interesse você sabe você né dentro do teu campo eu acredito que os tuos maiores seguidores as pessoas que te acompanham e não só comigo é geral por exemplo o maior público de qualquer artista que consegue ter sucesso na sua marca é por causa do público feminino o maior número de pessoas em show não meu é sempre de qualquer show é um número são as mulheres que se interessam exatamente então o público feminino isso já há muito tempo é assim são elas que movimentam a carreira de qualquer artista de qualquer artista né e principalmente eu vejo assim muito nessa área do autoconhecimento do desenvolvimento humano né a mulher ela já nasceu com esse incômodo dentro dela né eu quero me aperfeiçoar eu posso e eu sei que dá e ela tem esse interesse né em sempre alcançar e conhecer e saber então sempre foram muito interessadas as mulheres só que assim ele estava ensinando na Índia né que é um lugar assim super complexo com essas coisas de gênero né ainda hoje ainda mais na época dele então tinha um problema ele ensinar mulheres e aí logo ele casou pra também diminuir essa problemática que ele tinha por ser um homem solteiro dando aula dando aula para mulheres né aí aí ele começa a ensinar e aí começa a aparecer em vários lugares né da Índia e tal começa a ser conhecido mas ele passa a ser uma pessoa realmente mundial quando um homem especial aparece na vida dele e esse homem ele chama Yehud Menuhin Yehud Menuhin foi um grande maestro e violinista assim mundial né um cara conhecidíssimo regeu assim essas orquestras lá de Inglaterra e ele era uma pessoa que sofria de insônia crônica então a história é muito interessante porque ele ele sofria de insônia uma vez ele estava na recepção de uma clínica e ele viu uma revista que dizia que yoga era uma coisa boa para insônia ele falava o que é yoga peraí porque ela está desesperada a pessoa que não dorme você já viu a pessoa que não dorme quer encontrar uma solução ela fica completamente desesperada ela quer bater com a cabeça dela o que você fala para ela que ela tem que fazer ela faz porque não dormir é inclusive uma tortura sim as mães é que sabem sim né então esse cara ele viaja ele era diplomata agora eu vou ficar na dúvida se ele era diplomata o pessoal pesquisa no google porque acabei não trazendo essa informação aqui mas ele viaja para a Índia ele chega lá no primeiro ministro da Índia e antes dele ir para lá ele foi para lá na verdade ele foi convidado para um evento e ele se propôs a tocar nesse evento um evento social essas coisas assim e ele foi para participar desse evento e quando ele antes dele ir ele fala para o primeiro ministro que ele queria encontrar mestres de yoga que ele indicasse porque ele queria conhecer e precisava por causa da insônia dele e nessa o primeiro ministro vai lá e faz uma junta de dos melhores professores mestres que ele conhecia e dentre eles por causa de uma indicação está o Aiyengar mas tem uma fila de gente né e o cara lá recebendo sabe assim dez minutos para aquele professor blá 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 sai próximo 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 e o Aiyengar estava lá no meio daquela galera lá sabe-se lá quando ia ver aí contam que ele que o Yehudi Menuin já estava cansado e falou assim olha eu já cansei estou muito exausto não quero mais ver ninguém hoje não me interessei especialmente assim por nenhuma dessas pessoas não entendi muito bem e aí a pessoa que estava intermediando isso conhecia o Aiyengar já conhecia porque o Aiyengar já era conhecido por esse conhecimento que ele tinha pelas das lástimas humanas vamos dizer assim sabe a respeito de estresse de doenças de lesões de problemas degenerativos né insônia e várias outras coisas que acometem o ser humano e aí essa pessoa fala pra ele cara enfim eu quero que você receba só mais uma pessoa e nesse nesse lugar então a vida era assim né um segundo é aquilo ó o Aiyengar entra na sala conseguiu entrar na sala e quando ele entrou na sala ele olha pro erro diminuindo o cara tava assim parecendo um zumbi né e aí ele faz uma coisa no erro diminuindo que chama sammuk mudra que você já fez lá na aula que é um mudra que você fecha todas os sentidos né o ouvido os olhos o nariz a boca e a pele também porque tem uma pressãozinha na pele e você falou pra ele né sentou ele colocou isso nele assim dentro de alguns minutos o cara ele teve que deitar o cara assim onde tava e aí ficou sentadinho esperando ele dormir apagou botou o cara pra dormir e aí quando o cara levanta de lá ele fala assim eu quero ser seu aluno foi convertido a palavra foi convertido a palavra ali pra frente ele virou um admirador e um yogui inclusive você encontra fotos vídeos dele regendo uma orquestra em sir shasana de cabeça pra baixo segurando no pé a batuta exatamente que coisa mais tem foto isso na internet você encontra tá e aí o que que ele fez ele é um cara internacional uma pessoa muito conhecida também na Inglaterra ele agora ele era acho que era inglês e aí ele leva o Aingar pra pra o ocidente ele convida o Guruji então o Guruji vai e faz isso que era uma coisa que era proibida pros indianos que era atravessar o oceano era proibido eles não podiam eles tinham que ficar ali então ele era uma pessoa subversiva nesse sentido foi atrás do serviço dele esse é o meu servir eu vou fazer e aí ele vai e aí ele chega no ocidente é descoberto pelas pessoas e todo mundo ficou maravilhado com ele inclusive ele apresentou assim pra maior aristocracia da época e as pessoas mais emergentes culturais né então o Aingar foi professor de yoga de muitas pessoas conhecidas famosas importantes políticos ele inclusive ensinou yoga pra rainha da Bélgica e tem essa foto também da rainha da Bélgica a rainha da Bélgica fala assim pra ele eu quero aprender sirshasana porque sirshasana é essa postura que eu tava falando do circo que é aquilo que produz uma um desafio pra gente que é ficar de cabeça pra baixo né eu quero ficar de cabeça pra baixo porque é uma inversão né de de tudo né e essa senhora então a senhora que devia ter 80 anos olha pra cara do Aingar e fala eu quero que você seja meu professor e você vai me ensinar sirshasana e aí ele conta que ele se depara com uma situação que é assim se eu não se eu falar não pra ela me mata se eu falar sim eu mato ela e de qualquer maneira eu tô morto então eu vou fazer e aí ele ensina a yoga pra ela existe uma foto da rainha da Bélgica do lado do Aingar ela de cabeça pra baixo e ele em pé segurando no pezinho dela assim que coisa mais linda e ela se torna uma pessoa muito amiga dele e ele foi visitar ela muitas vezes inclusive no leito de morte dela ela pediu pra vê-lo ele conheceu o papa Aingar pop pop recebeu o papa magnético magnético uma pessoa foi uma dos das cem pessoas mais influentes na época lá daquelas revistas Times não sei como é que fala também foi uma das pessoas mais influentes e o prop é prop prop os materiais que se usa no yoga o você vai me dar um pouquinho de água claro é que a conversa tá tão boa que eu tá boa né que eu não não me atentei vou molhar a palavra claro os props eles entram dentro do yoga porque o yoga é uma técnica que vem né muito e muitos séculos antes do yoga né mas ele aprimora o acesso aos asanas quando ele entende que usar materiais pode ser não só acessível pra pessoas que não são capazes de fazer né pra qualquer pessoa e isso tornou o yoga uma coisa bem democrática acessível pra qualquer pessoa mas também os props eles são potencializadores eles podem melhorar o que você tá fazendo e isso veio a partir do que uma vez ele levou tomou um acidente naquelas motinho vespinha lá na Índia avisando bastante né e você já deve ter visto né trânsito lá enfim em algum momento ele se acidentou gravemente e ficou sem conseguir se mexer muito bem sem praticar yoga e aí ele lá né na sua cama mal e todo quebrado pensou assim cara e agora como é que eu pratico yoga assim não é possível tem uma coisa errada porque o yoga vai me ajudar a melhorar né porque eu pratico meu corpo se move né tem uma autogestão ali de de lesão de saúde de melhora e aí ele começa a querer praticar como é que eu vou fazer pra ficar em pé se eu tô com esse pé machucado ah vou me encostar na parede vou levar o pé em cima de uma cadeira o braço e aí ele começa a experimentar isso usar as coisas da casa dele próprio é como se fosse um auxiliar né um suporte esse é o termo suporte e é muito legal né esse termo porque é bonito né eu preciso de um suporte precisando de um suporte né pra alcançar é pra alcançar alguma coisa então o material ele é esse suporte pra você alcançar alguma coisa então ele usava as grades aquelas grades que as pessoas tinham antes porque antes da gente morar em condomínios ou muros as pessoas não tinham muros nas casas né então elas tinham as grades né e aí ele usa as grades pra amarrar cordas e fazer trações pra aliviar as articulações dele que estavam com dor ou pra ele conseguir uma alavanca que puxava uma parte específica o sofá a mesa um banco e isso se tornou os próprios que hoje tem nome que são certificados né inclusive na internet as pessoas encontram e isso é uma coisa uma das coisas mais lindas do Aengar é que ele sempre foi uma pessoa muito generosa então ele não fez nenhum como é que eu vou dizer ele não colocou nome dele patente não fez patente não patenteou tipo assim é nosso é nosso é tudo nosso que coisa linda então mas o próprio é uma coisa é Aengar porque o próprio antes dele nós não tínhamos eu sei que hoje em outras linhas já é ele que inaugura na verdade assim a gente encontra imagens antigas bem antigas tanto de yogis nessas desenhos que as pessoas faziam na antiguidade de yogis e de deidades usando materiais ou seja deidades tem um um deus que é um é leão e ele está sentado em cima de um tronco com as pernas cruzadas em suas caças e com um cinto amarrado nas pernas essa é uma imagem que tem séculos então já existia essa ideia do material ali eu já estava segurando as pernas existiam imagens de yogis pendurados nos cipós fazendo invertidas pendurados nos cipós que nem a gente faz ser chás de cabeça para baixo então ele já existiam essas imagens mas ninguém usava e ele pegou e trouxe e ele fez uma releitura disso e com o conhecimento que ele tinha da anatomia da biomecânica de neurociências isso aqui é bom para o sério fica de cabeça para baixo simula o córtex pré-frontal aumenta a dopamina a pessoa fica mais estimulada fica com mais foco quinta série e que é uma dentro da sala de aula eu percebo assim como que te coloca lá onde você não chegaria e você experimenta você vive a experiência porque você tem o suporte tem uma coisa bonita que alguns alunos dele falam o prop foi a maior expressão de compaixão que o Aengar teve porque ele falou assim como eu posso fazer e ele sempre falava isso eu quero que meus alunos cheguem onde eu cheguei muito antes de mim entendeu então eu falo eu levei quarenta anos eu quero que você leve quarenta dias então essa era a maior coisa mais linda desse senhor ele criou caminhos atalhos era a compaixão dele não é que ele queria que você ficasse ali para ele sabe esse cara sabe esse mestre que precisa dos pupilos ele não precisava não era para isso que ele queria alunos ele queria curar as pessoas ajudar elas as pessoas voltavam lá porque amavam ele mas elas não nem precisavam depois a encarnação a encarnação do Daza do servidor do servidor ele estava ali para servir ele não estava com interesse nenhum outro que não entregar para você o que você foi buscar se você encontrou pode ir embora ele nunca teve esse apreço sabe por esse lugar ele não ocupava esse lugar não então ele sempre deixou acessível e começou a entender que sozinho ele não ia conseguir aí ele começou a chamar pessoas e ensinar elas e falar vai espalhem a palavra voltem lá para o país de vocês e é assim que eu quero que ensine e aí ele criou o sistema o sistema aí dele porque ele falou bom para eu garantir que essa pessoa lá em Bruxelas que está aprendendo é isso que eu quero falar eu vou ter que ensinar especificamente para alguém e dizer olha é dessa forma que eu faço e que eu penso então ele criou a partir disso então uma das grandes compaixões dele foi essa eu quero que você tenha acesso na tua mão disso então ele ensinava a técnica a compreensão daquilo o porquê daquilo e como fazer uma alternativa aquilo que ele estava colocando para se tornar um professor certificado ainda quanto tempo? então já teve vários vários momentos isso hoje em dia para você se tornar um professor certificado de engarioga qual é o caminho? você precisa ser aluno essa é a coisa mais legal que eu acho porque qual que é a questão? não tem como você ensinar uma coisa que você não estuda então diferentemente de outros sistemas e veja não estou falando mal de outros sistemas só estou falando como esse sistema é e como eu confio nele você primeiro tem que ser aluno primeiro você tem que aprender então você vai estudar com alguém com um professor uma professora certificada que tem conhecimento daquilo por uns três, quatro anos e aí você é pupilo você é aluno você vai lá na aula você estuda você se aprimora você tira dúvidas você vai começar a demonstrar você vai começar a ser chamado para substituir seu professor você vai ser chamado para fazer cursos e aí depois desse tempo de estudo de aprimoramento você pode prestar uma prova de certificação que é uma prova avaliativa ela é uma prova internacional aqui no Brasil assim como lá na Inglaterra é a mesma existe essa lista de posturas que você vai apresentar e também você vai ensinar então você a prova ela tem três estágios que é a prática o ensino e o conhecimento de filosofia do yoga história do yoga e a teoria para naiamas essas coisas assim então vai levar em torno de uns quatro, cinco anos para uma pessoa se tornar um professor certificado como uma graduação e é uma certificação internacional é uma certificação internacional você tem o mesmo certificado que qualquer pessoa do mundo a mesma validação a mesma validade ele tem níveis nível um nível dois nível três nível quatro eu acho também que coisa mais linda não é isso tudo da cabeça daquela pessoa e tem uma coisa muito legal outro dia você me perguntou e algumas pessoas me perguntam eu tenho uma tatuagem aqui que é como se fosse um pincel e isso aqui é uma tatuagem que eu fiz em homenagem ao Guruji porque essa é o desenho do desenho que ele fazia todos os dias no rosto dele que as pessoas que servem assim como ele fazem que é ele colocar uma tinta vermelha aqui no meio da sua testa pra ele não esquecer que o que ele tá fazendo é um serviço então ele marcava a própria cara todos os dias pra quando ele se visse ou olhassem pra ele e entendesse o que eu estou aqui para servir então não é que ele é uma pessoa um iluminado um mestre assim funciona não é um trabalhador um trabalhador o que deixa bem claro a postura de humildade a postura de humildade e isso é a coisa que mais me pegou sabe porque eu não não me achava nesses outros lugares por causa dessas dessas atmosferas né que você conhece perfeitamente né que dentro da espiritualidade a gente tem isso né porque porque sim né porque somos assim a gente consegue uma coisinha e acha que aquilo tem né você sabe que praticando yoga durante o período longo que eu pratiquei então às vezes ficava horas meditando e verdadeiramente realmente se alcança estas e situações impressionantes mas a minha surpresa foi já na primeira aula de Aeng em torção eu entrei nesse lugar e aí né então eu falei isso é necessariamente yoga ou seja eu estou minha consciência está se expandindo e eu já estou naquele nível que eu né praticando a respiração e a meditação por horas chegava então numa torção numa aula dentro de um exercício de torção eu vivi a primeira experiência depois eu vivi nesses meses de Aeng né nesses seis meses nessa curta experiência várias vezes eu experimento isso em toda aula em algum momento algo e também aquela transcendência do próprio corpo onde o teu corpo esqueceu não foi mais trabalhado é como se estivesse assim adormecido adormecido mas assim adormecido profundamente e você naquele processo de dor tentando ir além isso é como a gente vê aquelas imagens do filme de médico que ele bota um choque isso é isso que o Asana faz e de repente você volta e você fala estou renascendo ali né que eu faço uma leitura de estou iluminando ali é isso mas é muito legal a energia está correndo ali é muito legal pensar isso porque iluminação é o que? iluminação é uma é pôr luz sobre né e pra conseguir luz desde lá quando é que eles fizeram luz a primeira vez? quando trouxeram fogo e conseguiu e como é que eles trouxeram fogo? ninguém trouxe é batendo uma pedra na outra aqui não é fofinho fogo fogo não é fofinho iluminação não é fofinho é igual isso aqui ó então assim quando tem um negócio morrendo sabe? nasce é que nasce e aí meu querido é raio é choque é choque por isso que os Asana são assim eles são vigorosos porque eles querem trazer pra vida né então o Asana é levanta-te e anda eu gosto disso muito levanta-te e anda é isso né porque a gente né ah meu Deus e as posturas de yoga elas são isso devolver a humanidade devolver pra você é ficar em pé então o humano né ele é essa figura né em pé e aí ele tem a coluna que olha pro céu né então você tem que estar com isso com esse alinhamento né e é muito legal porque o que você falou ali né do Asana então dentro do yoga do sistema de yoga tem oito oito ramos né oito estágios essa é a teoria do yoga né que são Yamas Niyamas Asana Pranayama Praterhara Dharana Dhyana e Samadhi né a gente vai construindo isso existem várias formas de você chegar ao yoga porque yoga é um estado né de alteração da sua consciência ah eu fiz uma torção minha consciência foi alterada o Aingar ele falava assim o Gandhi conseguiu o estado de yoga com dois preceitos de yoga sátia e a rimsa né verdade e não violenta verdade e não violenta ele ele foi com verdade e não violenta eu vou conseguir isso com Asana porque todos estão dentro porque é uma espiral um passa dentro do outro né não tem um então não dá pra pensar que são escadas degraus não é assim que o Guru gostava de falar são coisas que se entrelaçam e que passam uma pela outra esses estágios né então você vai ter em Asana meditação pranayama e em pranayama as outras coisas né então o Aingar ele falava isso eu escolhi Asana porque pra mim é isso que faz sentido então através do Asana eu vou chegar e vou fazer as pessoas chegarem em todos os outros ramos do yoga por isso que ele tem um livro maravilhoso que chama Árvore do Yoga e aí nesse livro que chama Árvore do Yoga ele explica esses estágios e como eles não são ai se eu sou bem ruinzinha eu só tenho yamas aí você vai ai uma pessoa evoluída que faz meditação não a Samadhi é uma coisa não é você alcança vários Samadhis na sua aula isso que você sentiu fazendo uma torção e falando meu Deus isso se chama Samadhi isso é uma iluminação não precisa ser um mestre ascensionado pra chegar nesse lugar tá acessível a todos nós porque somos a imagem e semelhança sim não tem esse não precisa de intermediário pra isso foi muito importante você disse porque isso me traz uma reflexão sobre esses 35 anos de yoga eu sou muito grato ao que eu aprendi naquela escola e verdadeiramente aquilo que ela propõe eu sei que ela ela tá oferecendo é verdadeiro eu me me encontrei numa encruzilhada que era assim eu adoeci e comecei a adoecer gravemente em vários segmentos então houve um momento que o seguinte eu precisava muito de cuidar de mim então eu passei a cuidar muito de mim que é cuidar do veículo porque o veículo estava maltratado então primeiro alterar desintoxicação mudança alimentar e tudo mais num dado momento eu penso que o exercício era necessário é onde eu penso em voltar pro yoga e eu me deparo com a Enger e aí eu posso encontrar um yoga que tá me devolvendo saúde física porque nesse momento eu preciso mais dela ela se tornou prioridade pra eu conseguir trabalhar pra eu conseguir me expressar e tudo mais ou seja eu tive que fazer uma escolha né eu mas você poderia se dedicar a outra escola e também é essa também poderia mas existe um leque na vida nesse agora que ele eu tive que fazer escolhas e eu falei com aquela aula inaugural né na minha vida eu falei aqui tem o que eu preciso né e então de brinde eu venho experimentando muito da outra escola dentro né mas nesse momento o meu templo né esse veículo é o lugar onde eu preciso né uma coisa que eu gosto na tua aula que é conheça-te a ti mesmo né tipo se você se conhece de verdade então eu percebi que eu não conheço várias vários territórios várias instâncias do meu próprio corpo que também é meu interior e que meu espírito habita tudo a minha alma está ali e precisa de luz e essa luz que eu tava precisando ficou bem claro é uma luz no corpo então eu desci daquela daquele projeto tão longo e tudo mais e falei não agora eu quero esse caminho aqui eu quero me aprofundar nele tenho sido muito muito gratificante por isso que eu sou tão teu fã meu Deus eu e eu sempre falo pras pessoas na aula eu falo olha se o que eu fizer de bom aqui você agradece ao Iengar tudo que eu fizer de ruim foi eu mas é muito interessante essa coisa que eu tava falando da saúde porque assim só quem não se preocupa com saúde é quem tem né quando você é jovem você não se importa né com a saúde física então tem uma hora que ela passa a ser uma coisa fundamental né e e essa essa ideia de que o corpo é uma coisa inferior que tem muitas escolas esotéricas né de espiritualidade de autoconhecimento que traz essa essa esse metabolismo vamos dizer assim de que o corpo é uma coisa menor né no fim das contas tem muito medo do corpo porque o corpo é uma potência o corpo é uma coisa visceral é nele que tá toda a vontade então de alguma forma é um medo da capacidade que isso tem e de não ter controle sobre ele e o yoga faz as duas coisas ele fala eu vou ali dentro e é como por isso que tem a imagem né de Arjuna que é um cavaleiro arqueiro ele domina o cavalo ele não domina ele ele domestica e tem intimidade intimidade né ele tem intimidade ele tem vamos comigo né então ele pode soltar as rédeas e ficar só com o arco há um vínculo há uma relação é a gente tá junto quem anda a cavalo sabe você não domina o cavalo o cavalo é indomável se ele quiser ele faz assim você tá no chão ele não te joga porque ele não quer a hora que ele quiser ele te derruba ele é muito superior a nós então ele cria uma relação né e dentro do yoga o corpo é o cavalo ele é quem te leva ele é o veículo né ele é forte ele tem estrutura ele tem firmeza tem vigor essa é a imagem né do corpo e a consciência é o Arjuna em cima do cavalo tá bom você tem todas essas coisas aqui mas eu tenho a consciência então a gente vai junto então tem uma hora que Arjuna tá assim correndo em cima do cavalo sem rédea com o arco e a flecha na mão esse é o lugar e o Ayengar era um sagitariano ah é literalmente então ele é esse cara em cima do cavalo com o arco ele é o próprio cavalo ele é o próprio ele é o cavalo ele é o arqueiro ele é tudo ele yoga síntese ele se fundiu ele fez a mágica talvez por isso que imagem que coisa maravilhosa muito lindo isso na hora que eu te apresentei é eu deveria ter falado de um projeto que nós estamos juntos e tudo mais só vai saber dele quem chegar até aqui mas muitos dos nossos ouvintes espectadores eles eles chegam até aqui e que é o nosso espetáculo no dia 22 de junho né então assim hoje é dia de São José dia 19 de março e hoje começa a vender convites para o dia 22 de junho e aí eu quero dizer para vocês que a Carla vai estar comigo no espetáculo com todas essas artes que nós estamos mencionando aqui no espetáculo chamado respeitável público eu não vou contar assim muitas coisas sobre isso porque ela vai voltar aqui também e a gente tem muitos projetos ainda pelo futuro mas assim eu estou muito feliz da gente trabalhar juntos e ter oportunidade de unir as artes e sabe da gente ter palhaçaria música né a arte circense a parte de acrobacia né a parte do ator da atriz eu estou muito feliz com esse espetáculo a Maria Carolina está se esmerando no roteiro e já escolhemos a maior parte das músicas estou muito ansioso para começar os nossos ensaios e já está tudo sendo muito lindo muito mágico eu estou completando 10 anos da marca Ale de Maria né meu trabalho minha missão de vida assim ela tem 12 anos mas a marca Ale de Maria tem 10 anos o movimento canarinho tem 12 anos e o rezo né o rezo chegou com o meu nome então esse 22 de junho assim para mim é um presente de Deus e você está comigo uma honra uma honra nossa nem me fala porque assim eu só fico pensando cara devo merecer então vou aceitar não por favor porque eu estou muito feliz lisonjeada e me sentindo abençoada a gente brincou outro dia conversando né sobre a coisa da benção né que receber uma benção receber uma graça e e é isso né estou gratificada né recebendo essa graça e querendo compartilhar essa graça né da vida que eu recebi também né que são as artes que eu recebi os dons que eu recebi e nesse momento da minha vida que eu estou hoje né atualmente com essa vontade mesmo de compartilhar mais ainda meus dons as minhas experiências porque eu vejo que as pessoas gostam muito sabe eu tenho uma resposta assim muito bonita disso e eu falo cara isso é bom isso realmente é bom e Deus disse isso é bom então tá então é bom e eu vou vou devolver né porque eu ganhei e eu tenho que de alguma forma devolver eu estou muito feliz de poder participar de um projeto onde eu vou estar compartilhando muitas partes minhas né desses dons você sabe que eu fiz um show em São Paulo acho que foi ano passado contando histórias e aí tinha um motorhome do Paraguai com irmãos do Paraguai e também de Foz do Iguaçu estive lá recentemente pessoal maravilhoso meu Deus que coisa mais linda e acontece muito dos meus shows em qualquer lugar que eu vou fazer pessoas que se deslocam de lugares distantes porque não tem oportunidade eu não sou um artista famoso assim tal que é fácil estar em qualquer lugar que eu queira né e mesmo Floripa faz quatro anos que eu não me apresento então o primeiro show em Floripa depois de quatro anos que na minha agenda a vida não permitiu e muito aguardado meus amigos amados daqui e da região do sul em geral que é muita gente eu imagino que é casa cheia estou rezando mas assim sempre tem um friozinho nesse sentido casa cheia sempre me preocupou mas vou fazer o convite para vocês que estão conhecendo a Carla Trindade esse amor de pessoa se você quer ver se organiza a conta excedência ainda dá tempo dá para comprar passagem barata e vem para Floripa vem para Floripa dia 22 de junho que a gente vai estar no teatro da Santa Teresinha de Jesus lá nos ingleses lá no norte da ilha eu estou de volta ao sul mas eu morei três anos e meio no norte aprendi muito ali no norte meu coração sempre foi do sul mas foi muito importante estar também no norte da ilha e o espetáculo vai ser nesse teatro lindo lá é um teatro maravilhoso maravilhoso muito bonito mesmo bonito com uma capacidade legal acho que são 380 lugares então estou falando para os meus irmãos do Brasil inteiro e até os meus irmãos que vengan estará tremendo exato venha ver vai ser lindo mesmo porque vai vai ser uma uma grande expressão né de várias artes de várias belezas né de de bênçãos olha para mim assim cala eu estou muito feliz muito feliz eu estou fingindo costume que eu falei estou assim vai acontecer mesmo eu não quero nem pensar muito a gente está se dedicando bastante assim nessa parte preparatória e assim eu já produzi vários e fiz uma série de rezo em concert de São Paulo que era teatro também shows assim muito bem organizados para atender o meu público e tudo mas esse em específico 10 anos de Área de Maria a gente está sim sabe e aí quando a Maria Carolina falou para mim o nome do show né eu ponho nome quase tudo quase tem músicas que não fui eu que coloquei que a Maria quando falou só o nome dessa daí está nela é aqui né já está ali e aí eu não pude falar que não porque realmente a hora que eu olhei eu falei olha como é que acertou é isso mesmo é claro quando é é eu nunca desculpo mas aí ela quando ela falou é respeitável o público por isso 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 e tal e a Carla está no show eu falei assim eu não tenho o que falar para você só posso te agradecer mulher abençoada assim sabe e então assim eu estou muito feliz mesmo sabe muito feliz e acredito que que meu público vai amar eu não tenho a menor dúvida porque eu acho que é uma uma união perfeita a música sempre esteve junto com a arte a arte sempre esteve junto com a música sempre esteve junto com a espiritualidade sempre esteve junto com o desenvolvimento humano né então a arte é uma ferramenta de desenvolvimento humano de desenvolvimento espiritual é a música é e é isso que a gente faz né é tentar tentar entender né esse mundo o que a gente está fazendo aqui o que que o que que é tudo isso e eu tenho mais uma coisa que eu quero te dizer a aqui no na casa do rezo a casa do rezo ela acontece aqui em Florianópolis em Santa Catarina dentro desse estúdio que é o estúdio lugar aonde eu gravo desde o início da música de rezo o rezo nasceu aqui e aí é nasceu em Floripa e o lugar de gravação foi aqui tem sido aqui né e aqui eu permaneci uma relação duradoura e tudo e aqui no estúdio lugar a gente está produzindo novos artistas né e também artistas já consagrados da área do rezo a Maria Gabriela fez conosco sim eu tive a oportunidade de ouvir então a gente ah a chamada Clodina te mostrou alguma coisa ah eu sou privilegiada né então a gente produziu uns fonogramas aqui produzidos por mim né o Beto Fonseca que é o proprietário é técnico engenheiro de som e o cara sabe profissional sabendo profissional profissional muito legal tanto que a gente está nessa parceria há muito tempo né e o que ocorre é que a a gente tem produzido esse material então tem vindo gente gravar aqui comigo pra eu produzir esses fonogramas pra dar a cara do rezo pra trazer os arranjos dentro dessa desse mundo desse universo que é o rezo né então aqui acontece muita coisa e a gente está com o projeto de produzir aqui conteúdos né cursos que possam promover bem-estar possam promover avanço cura saúde sabe se aumentar o alcance e eu quero muito que você venha conosco pra gente fazer assim um conteúdo um curso cursos para pessoas que precisam de sabe quadril lombar são muitas questões que eu sei que você pode ajudar muita gente e aqui a gente tem estrutura pra gravar pra organizar né e também pra divulgar pra as pessoas que precisam que querem né esse material pra poder fazer em casa porque com o próprio com o suporte ela pode fazer em casa e ela não vai encontrar um professor certificado ainda na cidade dela em qualquer lugar não é até carece desse profissional até em capitais né não é dependendo do lugar onde a pessoa mora tem uma questão econômica também também exatamente então assim de tempo de tempo que ela possa fazer em casa aqueles exercícios que ela realmente vai ter sabe ela vai se libertar da limitação do quadril ela vai se libertar de ficar travando a coluna como no meu caso que foi mais de uma dezena de vezes que eu travei a coluna sim e que depois do Aeng eu não travo mais e assim eu sei aqueles exercícios que me fortaleceram e que eu não vou travar mais sim é uma é uma técnica exato e que as pessoas podem que podem praticar isso em casa que foi com o próprio qualquer idade com 80 anos você coloca lá usa tua cadeira exato né sim duas três duas dois três suportes que ela tem em casa né e se ela não tem ela vai comprar pela internet barato chega em casa e tudo e vai ter condições de fazer aquela sequência que vai dar uma qualidade de vida que vai lhe dar um respiro uma tranquilidade uma alegria de viver né eu quero muito que você venha com a gente nesse projeto eu já aceitei já topei totalmente tô bem feliz com isso era um projeto que eu já tinha já desde a pandemia porque foi quando né começaram a acontecer essas coisas e a gente precisou parar de trabalhar presencial e precisou fazer aulas online a gente foi conhecendo isso porque não era uma coisa que a gente fazia né sim e aí agora eu já desde 2019 2020 né que eu dou aulas online e aí me veio essa ideia cara eu quero fazer um conteúdo só pra esse modelo online gravado né um streaming né que a pessoa vai lá e acessa ela tem uma ferramenta ali olha seis aulas aqui pra coluna lombar são essas aqui faz assim pronto que nem na academia você vai na academia você tem uma uma listinha são esses exercícios aqui que você faz demonstra exatamente não e é bem bem tranquilo a gente acabou não falando quando a gente falou do método Enger porque o método Enger é um sistema reconhecido mundialmente pelas suas qualidades clínicas né de melhora de vários tipos de doenças e lesões principalmente coisas assim que acometem as pessoas comuns né problemas de quadril problemas de joelho problemas de lombar problemas de coluna cervical estresse insônia coisas do sistema nervoso depressão todas as questões de saúde da mulher e um monte de outras coisas né lá em Pune na Índia as pessoas viajam elas elas ficam dois anos numa fila de espera para ir para lá fazer classes médicas que coisa eles atendem lá pessoas do mundo inteiro eles tratam assim né de várias coisas e esse é um estudo que os professores ao longo do tempo vão adquirindo né porque você estuda e tem um primeiro nível de certificação mas você não para de estudar você continua estudando você se aprimora você recebe outros conhecimentos então assim eu já faz quase 17 anos que estudo pratico tenho bastante conhecimento nessa área né então gosto muito na verdade então é uma coisa que é para mim eu penso assim eu tenho uma ferramenta na minha mão de conhecimento que é simples e acessível para qualquer pessoa nunca mais ter dor na coluna eu vejo na aula a pessoa chega e fala Carla estou com com a dor aqui assim 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 vai fazer vai lá quando você vai pessoalmente ali e fala aqui ó faz assim e faz assim e a pessoa está confortável melhorou está muito bom está muito bom e aí você vê no final da aula a pessoa já está aliviada sim é óbvio que não é milagre mas é está pegando não mas é uma constância exato e ela já sabe exato aprende a lidar com o corpo por que que a pessoa tem uma questão lombar por exemplo então tem um porquê das dores das lombalgias aparecerem e é isso que a gente ensina na aula né olha e se sentar corretamente alongar nos lugares certos fortalecer os outros perfeito deixa eu te falar aqui quem vem aqui se não canta se não sabe tocar a gente a gente eu faço um rezo na casa do rezo eu deixo um rezo para a pessoa mas como você toca e canta aí eu vou pedir para que você deixe um rezo nessa casa e quando você voltar a próxima vez eu faço um rezo para você eu vou aceitar humildemente é tocar uma música que eu gosto que eu acho que ela é para mim ela é uma música de rezo também pelas palavras e por como ela se expressa e vou fazer o meu melhor vou pegar o violão para você tá e e aí você a gente eu quero ouvir tá ótimo muito obrigada eu dou flores a quem vem a essa casa eu dou flores a quem vem a essa casa estrada vai eu dou flores mais eu dou flores eu dou flores e aí eu dou flores Tão só, tão só E nunca sofrer Brilhar, brilhar Quase sem querer Deixar, deixar Ser o que se é No corpo Nulo da constelação Estás, estás Sob o mar das mãos E vais e vens Como um lampião Ao vento frio De um lugar qualquer É bom saber Que és parte de mim Assim como és Parte das manhãs Melhor, melhor É poder gozar Da paz, da paz Que trazes aqui Eu canto, eu canto Por poder te ver No céu, no céu Como um balão Eu canto e sei Que também me vês Aqui e aqui Com essa canção Eu canto e sei Que também me vêm Eu canto e sei Que também me vêm E aí Eu canto e sei Que também me vêm Estrela, estrela Como ser assim? Tão só, tão só E nunca sofrer Brilhar, brilhar Quase sem querer Deixar, deixar Ser o que se é No corpo Nulo da constelação Estás, estás Sob o mar das mãos E vais e vens Como um lampião Ao vento frio De um lugar qualquer É bom saber Que és parte de mim Assim como és Parte das manhãs Melhor, melhor É poder gozar Da paz, da paz Que trazes aqui Eu canto, eu canto Por poder te ver No céu, no céu Como um balão Eu canto e sei Que também me vês Aqui e aqui Com essa canção Um negócio bonito, vamos ter que mandar pro Victor Muito obrigado Muito obrigada Muito obrigado a você Meu Deus Obrigado 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 Obrigado